Será que há Deus? Será que há o diabo? Se a igreja está cheia de dinheiro, porque morrem os ninos à fome? Vou escrever uma carta ao diabo. Escrevo a carta que entrega ao diabo Prefiro o inferno em sustos à melada Joelhos no chão, abratam os céus Reçam por aquele que alguns chamam de Deus Ei, folhas de cabra Ei, pintos da corda Porque fazem bem, sempre sinto bem a fazer o mal Escrevo a carta e sangue derramada Eu fiei a teiro, piscado por lá Acredito eu, que me venda e a tracada tem Seis, seis, seis É o número que eu tenho ali Ei, não espalhaste tudo Ei, não espalhaste tudo Porque fazem bem, sempre sinto bem a fazer o mal Eu não quero ser O sol a descer A fogo do meu corpo Alhado a proibir Nasjo de novo Resistindo mais bem Eu não quero ver O sol a descer A fogo do meu corpo Alhado a proibir Nasjo de novo Resistindo mais bem Espero morrer para ficar ao teu lado Onde só vejo putas por todo lado Estás contra ele, como eu estou contra o anel Jura-te abraço, abraça-te então O que é mais a mensagem que ele enviou Só para fora a falta, o filho eu quero matar Ei, folhas de cabra Ei, pintos da corda Por que fazer bem, sempre sinto bem a fazer o mal Que o teu corpo imundo seja enterrado vivo Que o vento sofre em ti e prepara o vivo Que sejas queimado até ficar em pó Que se caia em chuva, tirá de borrachão Sabem que é do que toda a gente tem Não devo nada, não sei Construindo tudo o que há e eu também A humanidade do pão Ver o mundo em cinza e negras Eu quero ver tudo a cair, quero ver o mundo a roer Quem mais recordou Mas com o bizarro é essa Elementos que te fazem beber Mas que também Te vão matar A água se transforma, filho É de meu corpo É de meu corpo Não há milagres Não há milagres Especa-me pelo sozinho Quando virem, derrame-se flagra Em toda vida se paga Em toda vida se paga Só tem que o ódio, o ódio se paga A água se transforma, não há milagres A CIDADE NO BRASIL 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 Não queres ser feliz, basta-te a ficar contente Pensar que é possível, basta-te a sobrevivente Tenta fechar o conto e alegremente seguir em frente Tentas meu contexto, há conta correta Sabes que o futuro não está a calir E o passado não foi tão lá atrás O presente é de meta por ali O presente é de meta por aqui Deixe-te um sublato à sua volta Tenta fechar o conto e alegremente seguir em frente Tenta fechar o conto e alegremente seguir em frente Com milhares participantes, com medo, croque, desmete e deu E anda acordado pela agulha Lava da tromba com água fria Desoprestinado enfrentas o mundo Com alegria e desfostou Pinta morte E dentro de ti Tua sorte Eu toquei aqui Paga finta E desfostou E a tua filha é uma mentira 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 Restas das da própria merda que és Bastardo de uma puta e do cabrão Parido pelo corpo ou também E és a espada secando caralho sem tesão Pinta morte E dentro de ti Tua sorte E a tua filha é uma mentira E a tua filha é uma mentira E a tua filha é uma mentira E da tua filha é uma mentira Eu vou te dar meu objetivo A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não sou ninguém, eu não sou ninguém Eu não sou ninguém, eu sou ninguém